Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Boa noite, Alanius Bonner com vocês mais uma vez. Exatamente, meus amigos, estou eu aqui de volta com o meu querido Alanius Bonner, pois temos uma especulação quentinha para poder passar para vocês a respeito do Aaron Black, exatamente. O cara que muita gente quer que retorne no Mortal Kombat 11, foi um personagem que foi muito bem recebido no Mortal Kombat X, principalmente pelo seu gameplay. Lutadores profissionais usando ele em um nível altíssimo, como o Sonic Fox, por exemplo, que era um dos mains dele por muito tempo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius Bonner, eu te passo a palavra para você começar falando aí, meu amigo, que especulação é essa e de onde esse track veio, cara? E no meu Alanius de hoje, Aaron Black pode ter sido indicado na lista de trophies da Steam. É com você, Caio. Obrigado Alanius Bonner. Essa notícia veio diretamente do canal do Dynasty, que é um cara que a gente acompanha e que lança conteúdos de Mortal Kombat praticamente todos os dias aí, seja com especulações, seja com teorias, rumores e tudo mais. E neste vídeo, cara, ele mostra uma lista de troféus aí que ele pegou lá da Steam, inclusive eu dei uma pesquisada logo depois e eu encontrei esse link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada também depois. Onde, cara, nessa listagem aqui, está aparecendo aí na tela para vocês agora, a gente pode ver ali alguns desafios como performar 100 brutalities, performar 25 brutalities, derramar 10 mil gotas de sangue, percorrer 5 milhas na cripta. Então, olha aí, já tivemos um indicativo aqui da cripta também, a gente sabe que ela vai voltar porque o Edboom mesmo já confirmou isso aí em entrevista. E a gente tem uma lista aqui, meu querido Alanius, só de fatalities, inclusive tem um aqui do nosso querido Sub-Zero, olha só, se você reparar aí no final do nome desse troféu aqui, né, a gente pode perceber um Sub, que você tem que performar dois fatalities diferentes aí com o lutador. Mais abaixo, a gente pode ver aí o Son, que provavelmente é Sonia, o Scar, que deve ser Scarlet, o High, que a gente pensou que poderia ser o Rain, mas pode também ser o Raiden. E o seguinte aqui, meus amigos, esse é o ponto-chave, esse é o pulo do gato aí que pode ter confirmado a presença do Aaron Black, que no final, assim como os anteriores, tem um ERR aqui, né, e quem que possui um nome com essas iniciais? É o nosso querido encapuzado aí das pistolas e com chapéuzinho, né, Alanius? É, o amigo errado, o cara que matou o cobra. Graças a Deus. Eu acho interessante esse hint, acho que indica realmente que possa ser o Aaron Black, embora eu não gostasse muito de jogar com o Aaron Black e tal, eu fico curioso pra saber como é que vai ser o design dele nesse jogo. Sim, não só o design, né, cara, como o estilo de gameplay também, porque eu fiquei bem impressionado com o que eles fizeram com todos os personagens até agora, inclusive com a revelação do Cabal, que vai ser um vídeo que vai sair um pouco mais tarde aí pra vocês. E a dinâmica que ele tinha no Mortal Kombat X ali, utilizando as pistolas, utilizando a areia, utilizando até uma espada que ele tem ali, que ele quebra no oponente quando ele enfia no cara, é muito foda aquilo. Eu quero muito ver o que eles vão fazer em cima disso aí, com esse slow pacing do Mortal Kombat 11, sabe? E assim, lembrando que aquela espada que ele quebra ali é uma lâmina de Tarkatan, eu imagino o diálogo dele com o Baraka, né? Pô, é mesmo, cara, vai ser muito insano de ver esse negócio aí. A respeito da cripta, né, que deu a dica ali, como você comentou, eu me pergunto se eles vão fazer uma cripta, por exemplo, lembra do modo Conquest lá, quando você tava jogando? Você ia bater nos carinhas, ia aparecer nos itens, nos negócios assim? Eu acho que ficaria bem legal se eles puxassem alguma coisa pra esse sentido, sabe? Pô, com certeza, né, cara? Deixaria um negócio mais interativo e menos enjoativo, como foi o do Mortal Kombat X. E correr 5 milhas, cara, meu, vai ser grande, hein? Pra gente poder liberar bastante coisa ali do jogo também, fatalities, roupas e tudo mais. Roupas não, né? Acessórios, porque a gente vai poder customizar cada parte do corpo do cara, então a gente deve encontrar acessórios diferentes ali dentro. Eu tô bem animado pra poder ver o que eles vão fazer com essa cripta, por quê? Eles perceberam que no Mortal Kombat X ela é bem maçante mesmo, e eles devem aproveitar essas informações e o feedback da comunidade pra poder dar uma aprimorada nessa experiência. Então eu tô bem animado, Alônia. Só espero que essas 5 milhas não sejam uma cripta inteira. É, com certeza, cara. Mas é isso, meus amigos. Essas são as informações que a gente tem pra poder passar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Não levem isso como informação oficial, tá? Isso aqui é apenas uma especulação, apesar de ter saído uma lista de troféus aí na Steam e tudo mais. A gente vai ter que esperar de fato aí uma confirmação do Ed Boon e da própria Netherrealm sobre o personagem aí, né? Sobre o Aaron Black. E agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, pra comentar aqui embaixo o que que você achou dessa especulação, dessa possível confirmação do Aaron Black aí. Se você curtiu, se você não curtiu, se você gostava do personagem do Mortal Kombat X ou não. A gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso aqui nos comentários. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e boa noite.